Voar sem medo de cair Navegar sem medo de não ter um porto para ancorar Assim é o amor de mãe A gente voa, voa na certeza de que se cairmos Ela está lá para amparar a nossa queda A gente navega sem medo nenhum De quando chegar não ter um porto E esse porto é ela, nossa mãe Esse amor imenso, esse amor incondicional Que é clichê em todas as frases no dia das mães É mais do que verdadeiro É sentir na pele É ter cheiro a cheiro, amor, carinho, afeto É saber que nós mães temos a maior dádiva do mundo A dádiva de amar, de conduzir, de instruir, de formar Todos nós temos um porto seguro Todos nós temos um voo seguro Todos nós temos amor para todos os voos Todos nós temos porto para todo retorno O meu voo, o meu porto seguro tem nome O capitão do leme do meu barco, a capitã, tem nome Maria Cícera Miserra A ela, mesmo não estando do meu lado Mesmo não estando conosco Sempre dedico, sempre dedicarei Sempre viverei Para demonstrar o amor, a gratidão E orgulho em tê-la como mãe Beijo mãe, saudades eterna Essa é a homenagem de quatro anos Saindo todas as minhas do mundo Eu tenho tanto Pra lhe falar É a capacidade de ouvir o silêncio Mas com palavras Não sei dizer Encontrar a palavra certa Nos momentos incertos O meu amor Por você Nos fortalece Como tudo ao nosso redor Parece ruim E não há nada Sabedoria e encreditada dos dedos Para nos proteger Para Sua existência em si é um ato de amor De O meu amor Gerar, cuidar e nutrir Amar e amar Nem mesmo o céu Nem Acesso desmedido e Sentido Mãe é o céu infinito Mãe é amor Mãe é paixão Mãe é alegria Mãe é emoção E é por isso que eu trago aqui Pra dentro do meu coração O dia das mães Só passa uma vez no ano Mas o amor é pra todos os dias Me diz Ser mãe Ser feliz Somente A Se Criar Alguma forma De ser mãe É ser amor E Muitas coisas Amar com o amor Incondicional Que nada espera em troca Mãe é amor Por você Mãe é amor sincero Certa de Nunca se esqueça Para poder A ela devemos nossa vida Pois ameaça Toda nossa vida Como é grande O meu amor Mãe é simão De amor e bondade Mãe gratidão pela vida Feliz dia das mães Como é grande O meu amor Você Mãe gratidão pela vida